Olá, um abraço pra você ligado nas plataformas digitais da Rádio Itatiai. Sextou, hein, gente? Sextou com o resumão do dia do Alvinegro. Tô aqui com o Cláudio Rezende pra gente falar pra você que tava trabalhando, tava fora de casa, não acompanhou a Itatiaia, não sabe o que aconteceu na vida do Galo. Seu problema tá resolvido, porque a gente vai falar tudo pra você. E o dia começou não no Atlético, lá na sede da CBF, o técnico Tite convocando os atletas para os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Catar. Você deve tá se perguntando assim, o que que isso tem a ver com o Atlético? Cláudio Rezende tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver porque o Tite falou sobre o Arana, o Arana inclusive conversou com o treinador, na entrevista ele falou sobre isso, e o Arana chorou, né, na conversa com o Tite, por conta dessa lesão grave que tira o lateral do Galo da Copa do Mundo, e ele elogiou bastante o Arana, jogador da confiança do Tite, e deixou transparecer ali que seria um dos nomes da lista pra essa convocação e ficaria muito próximo da Copa do Mundo. Então, esse relato importante do Tite fica adiado o sonho do Arana e Henrique de jogar uma Copa do Mundo, que ele se recupere bem e tem mais um ciclo aí de Copa para daqui quatro anos. Pois é, se você não viu essa declaração do Tite, ela tá aqui no nosso canal de YouTube, assim como a declaração do chefe do Departamento Médico do Atlético, o doutor Rodrigo Lasmar, que falou sobre tudo, né, sobre esse caso do Guilherme Arana, tá aqui no nosso canal de YouTube. Então, acabando de ver o resumão, você vai lá que tá tudo completinho. E também, quem falou sobre o Guilherme Arana foi um companheiro de trabalho, um amigo, que foi o lateral Guga. A gente perguntou pro Guga sobre esse momento que tá vivendo o Arana e ele também falou sobre isso. E esse material também está no nosso canal de YouTube. Claudão, a tarde passou e o Atlético, a gente tá aqui agora gravando esse boletim. E pra só encerrar esse assunto Arana, o Carlos Eduardo, que é o jogador do Red Bull Bragantino, ele vai se pronunciar também. A expectativa é que faça um vídeo, ainda nessa sexta-feira, falando sobre essa situação. Eu conversei com o assessor do Red Bull Bragantino e ele me contou algumas coisas, por exemplo, que o Carlos Eduardo sofreu ameaças nas redes sociais, assim como a esposa, e ele ia gravar um vídeo logo após o treino. Só que como a esposa tá muito assustada, ele preferiu ir pra casa e deve fazer esse vídeo de casa. Então a expectativa é que ele se pronuncie ainda nessa sexta-feira. O que a gente tem mais de galo pra falar, Claudio? E teve convocação no Atlético. Se o Arana não pôde ir, Alonso está convocado, Henrique, pra seleção paraguaia. Mas tá fora da Copa. É, o Paraguai não tá na Copa do Mundo, mas é data FIFA. Vão utilizar esse período aí, né, também pra fazer amistosos. E o Alonso foi convocado, como sempre é, né, pra seleção do Paraguai. Então ele fica fora do jogo do Atlético contra o Palmeiras. No dia 28, é um jogo no Mineirão, porque o Paraguai tem um jogo último deles, da data FIFA, um dia antes, na Europa. Não dá tempo dele voltar. Então é uma baixa e o Chile vai ter amistosos também. Resta saber agora na lista, que será divulgada em breve, se o Vargas será convocado também, Henrique. Pois é, Claudão. Ó, eu vou folgar sábado e domingo. Mais alguém vai ter esse privilégio, Claudio? Os jogadores do Atlético também. Já treinaram hoje, Henrique. E estão de folga, sábado e domingo. Não tem jogo, né? O próximo jogo do Galo é dia 17, no outro sábado. Então os atletas estão de folga e voltam a treinar na segunda-feira. Eu amanhã vou folgar também. Domingo eu tô aqui de volta. E domingo você vai ter um trabalho danado pra arrumar pauta pro Galo, né? O Atlético de folga no final de semana. Então vai ser difícil de arrumar informação. Mas os atletas recebendo esse descanso. Até porque o desgaste é muito grande. Apesar, né, de ter essa folga agora no calendário. O jogo, o próximo jogo, como disse o Claudio, só dia 17 contra o Havaí. Mas o Cuca e a comissão técnica diagnosticando que o pessoal merece um descanso aí no final de semana. Bom, sexta-feira chegou. Nós vamos descansar. Vamos voltar aí no final de semana, no início da semana, na segunda-feira. com mesa redonda. Vamos ter convidado especial, mas você vai saber só na segunda-feira. Vamos guardar a surpresa. Vamos descansar. E você continue ligado na Itatiaia, porque se pintar qualquer novidade, nossa equipe tá de plantão pra levar até você. Ô, Claudio, e quem ainda não se inscreveu no canal da Itatiaia, tá dando um mole danado, né? Dá um mole danado, né? A inscrição é muito rápida, fácil. E você ativa aí as notificações pra saber quando sempre tiver esse vídeo aqui especial, né? Informações do Atlético. Então, se inscreva, dá o like e compartilhe os vídeos aí com os amigos naqueles grupos de WhatsApp aí pra turma cada vez mais ficar bem informada nesses nossos vídeos diários do Atlético aqui na Itatiaia. Exatamente. Esse foi o nosso resumão da sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como disse o Claudio, dá o like aí, copia o link, espalha nos grupos de WhatsApp e prestigia o nosso trabalho, né, Claudão? A gente volta na semana que vem com mais um Boletim da Tarde também o resumão do Dia do Galo. Um abraço.